Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma misturinha para limpar essa panela Olha só gente, para dar brilho nessa panela Uma misturinha incrível, então acompanha o vídeo até o final para você ver esse resultado maravilhoso Gente, para essa misturinha o que a gente vai precisar? Olha, eu coloquei aqui 200 ml de detergente Pode ser o que você tiver na sua casa Coloquei 200 ml Agora o que a gente vai misturar? Duas colheres de açúcar Açúcar dá um brilho incrível nas panelas A gente vai colocar duas colheres E aqui vamos mexer até sumir o açúcar do fundo dessa panelinha Eu vou mexer e já volto com o próximo ingrediente que é muito importante E agora com o que você vem? Eu venho com creme dental Aquele que você tiver na sua casa Eu prefiro esse que tenha branco Então aqui Esse é uma colher A gente vai colocar ali E aí vamos mexer Também Até sumir tudo E a gente volta com a mágica aqui Então gente, pedi para minha filha filmar aqui para nós Eu peguei um vidro assim Para a gente Depois de eu misturar bastante aqui Olha só como está ficando Então ele dá uma sumida assim Vai ficar meio branco Aí eu vou colocar num vidro aqui Para me enxacoalhar ele bastante Então a gente vai colocar aqui no vidro Pode colocar no vidro que você tiver aí na sua casa Para você fazer Olha aí Pode colocar aqui Daí a gente vai chacoalhar Coloca tudo aqui Pera aí Puxar tudo aqui Agora a gente vai chacoalhar Só fecha aqui Dá uma tampadinha Vamos chacoalhar bastante E aí a gente vai começar Na limpeza dessa panela Olha só o jeito Vamos chacoalhar bastante Olha só o jeito que fica Ele fica bem branco mesmo Bem branco mesmo Aí você vai ver o resultado Vamos pegar a panela agora Eu vou pegar até aqui Para aproveitar tudo Porque a gente quer aproveitar tudo Vou pegar a sujeirinha Que ficou ali embaixo Vou pegar um paninho aqui Vamos colocar mais um pouquinho Aqui Olha isso E agora aqui Vamos pegar essa panela Olha o estado dessa panela Tá feio né Andressa Meu Deus do céu Aí agora Olha aí Nós vamos pegar E vamos começar a arear Olha isso aqui Gente Não vou mostrar só aqui embaixo Só para vocês terem noção Daqui O que já está fazendo aqui Olha só Andressa Que mágica É como mágica mesmo Olha isso aqui Olha isso aqui Eu vou passar um paninho aqui né Andressa Só para o povo ver como é que está ficando né Só aqui Só aqui ó Nossa Olha a diferença gente Tá saindo Vai sair tudo né Andressa Aham Misturinha mágica Misturinha mágica Vamos esfregando 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 É gente Tudo tem que esfregar né Mas de uma forma Sem usar uma misturinha dessa Não limpa mesmo Até no fundo Já está ficando diferente Está vendo né E aí sai toda essa sujeira Olha o jeito Olha na minha mão Nossa Está vendo Está saindo toda aquela sujeirona Da panela Lembra gente Que estava bem suja É Estava bem sujona né Andressa Uhum Olha isso Eu vou dar uma enxaguadinha Andressa Você vem até aqui comigo Só para eles dar uma olhadinha Tá Para ver como está ficando Tá Aqui ó Aguinha Vamos prestar outra aqui Que esse aqui está aqui Vamos tirar depois né gente Vou mostrar para vocês aqui ó Olha como está ficando Está bem escuro ainda né Vamos ver mais um claro Agora sim Agora sim dá para ver Olha que diferença gente Aqui ó Como está ficando já E olha só Ela está bem A panela inteira está bem opaca Então a gente vai continuar esfregando aqui Tá E vamos ver Como que vai ficar Vamos colocar mais um pouquinho Tá Aqui ó E agora vamos Arear mais um pouquinho Aí gente Olha como está ficando Olha como essa panela está ficando Gente Brilhando Olha aí ó Mas olha a sujeira que está saindo também ó Dá para ver? Ó E a gente vai arear tudo ela aqui ó Olha isso gente E vocês vão ver O resultado Dessa panela Olha aí gente Olha como ela já está Olha como ela já está ficando Já está outra cara ó Olha só E agora A gente vai Para a parte do enxaguar Vamos ver aqui ó Está muito escuro aí para vocês Mas eu já vou mostrar para vocês Certinho aqui ó Como está ficando Tá Olha aqui Vamos colocar aqui Para eles verem ó Olha como está ficando gente Está dando para vocês Olha só o brilho que está ficando Essa panela Olha só Eu já vou Terminar de enxaguar E vou mostrar o resultado final Para vocês Olha aí gente Olha aí o resultado Gente Olha só o brilho Que dá Olha isso Saiu todo aquele preto Olha isso Essa panela é bem velhinha gente Olha Mas olha só Vale a pena Olha isso Vale a pena você colocar na sua cozinha Viu Vai ficar um detergente potencializado Que vai dar brilho Muito brilho Nas suas panelas Olha só Na sua pia Você pode passar No azulejo Tá Então essa foi a misturinha de hoje Olha aí como fica Tá Você pode deixar aí na sua cozinha Quando for lavar uma panela Você usa Que vai dar um brilho Bem incrível Então esse foi o resultado de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aí no meu canal Deixe seu like Deixe seu gostei Tá E até a próxima dica Beijo Deus abençoe a vida de todos Tchau 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 Tchau